Pintou um bote Pintou um bote Vou sair no pinote Que pago a conta Quando a maré mudar Nunca dê pra ninguém Um bote não é meu esporte Nem mesmo em cima de quem me dá É que me toquei Que preciso de uma grama Pra ver a minha cubana Que fez lipoaspiração Ela me avisou que vai mudar Seu guarda-roupa Para desfilar No próximo verão Já causou com isso Um rebuliço entre as outras Diz que vai virar Um avião Fijo acreditar Pra não haver Um bate-boca É louca, mas mora no meu coração Pintou um bote Vou sair no pinote Que pago a conta Quando a maré mudar Nunca dê pra ninguém Um bote não é meu esporte Nem mesmo em cima de quem me dá É que me toquei Que preciso de uma grama Pra ver a minha cubana Que fez lipoaspiração Ela me avisou Que vai mudar Seu guarda-roupa Para desfilar No próximo verão Já causou com isso Um rebuliço Entre as outras Diz que vai virar Um avião Fijo acreditar Pra não haver Um bate-boca É louca, mas mora no meu coração Música 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 Legenda por Sônia Ruberti